Fala nação Santista, já se inscreva no canal para não perder as notícias do Santos em primeira mão e deixe seu like para fortalecer o canal. Não joga mais no Santos, Odair fica desesperado com a diretoria após receber notícia que reforço não será mais contratado. Jogador estava com conversas avançadas, mas o peixe ficou comendo poeira. A direção do Santos tem a consciência de que, para encarar o intenso campeonato brasileiro, terá que reforçar o elenco comandado pelo técnico Odair Helman. A queda no paulista destacou a fragilidade do grupo alvinegro, no entanto, o presidente Andrés Rueda e seu staff já elegeu seus alvos prioritários. Porém, nesta segunda-feira, 20, uma notícia indigesta pairou na vila, pois ao que tudo indica o peixe levou um chapéu no mercado. Já deixe seu like nesse vídeo para se manter atualizado sobre tudo o que acontece no peixão, obrigado! Continuando com a notícia. Isso porque o atacante Ademir, que tem vínculo com o Atlético Mineiro, fechou sua transferência ao Bahia. Ademir era encarado como prioridade no Santos, que chegou a abrir conversas para sua contratação. A indicação foi feita por Helman e as negociações entre o peixe e o galo se arrastaram por dias. Embora com dificuldades de se encontrar um consenso, as tratativas avançaram e a transferência chegou a ser cravada. Mas Ademir não vai mais vestir a camisa do Santos. A informação é do portal Diário do Peixe, que apontou a demora para que o Santos entrasse em harmonia com o Atlético, como principal motivo para o alvinegro praiano ver sua intenção fracassar. Com o impasse, diversos clubes também abriram frente para contratar Ademir e o Bahia acabou levando a melhor na concorrência. Coloque sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Santos. A qualquer instante te atualizo com mais uma notícia do Peixão.